Lula garante, vai lutar até o fim para ser candidato em 2018. O ex-presidente disse mais uma vez que é inocente, mas admitiu que se provar em culpa dele no caso do triplex, não terá condições de disputar a eleição. Eu penso, falando para o Lula, ontem eu disse isso no Jornal do Couture, eu sou socrático nessa questão. Então, o Lula acho que o Sócrates é que jogou com o Geraldão, não é Lula, vamos só explicar, é aquele, aquele que nasceu em 470, morreu em 399, é o contrário, antes de Cristo você sabe como é que quantos anos, também ele não sabe, afinal é ignorante. Mas muito empresário beijou as mãos do Lula e achava ele estadista, não vamos nos esquecer, a memória que nós temos na internet, grandes banqueiros, grandes empresários, e assim vai. E não fizeram autocrítico, o que é pior. Mas o Lula é assim, lugar de criminoso é na cadeia, Lula é criminoso, Lula é na cadeia. Essa é a lógica socrática, sem nenhum problema. Ou seja, o lugar de Lula é na cadeia. Registrem aí, vão fazer tudo para impedir que ele vá para a cadeia. Não por questão jurídica, legal, democracia, eles não estão nem aí. A elite dirigente teme que ao abrir a porteira, o Lula ser preso, eles poderão ser presos, o conjunto da elite poderá ser. É essa que é a grande questão. Não pense que eles respeitam o leiro, respeitam você, o seu dinheiro, nada disso. Eles estão pensando, é neles próprios. Ou seja, sabe, se o Lula for preso, amanhã alguém que cometeu crimes. Claro que não da magnitude do Lula, que ele é o chefe do Petrolão, o maior desvio de recursos públicos da história da humanidade. Mas poderá ser, essa é a questão.